Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo pra vocês mais um vídeo, né, falando sobre o nosso Flamengo, por aqui no canal William Godoy, você já sabe, a gente debate análise tática, opinião, informação, notícias, desde já, deixo aquele convite pra você vir acompanhando, deixe seu like, cara, é muito importante aqui pro nosso canal, deslike também, se você não curte o canal, não gosta do vídeo, enfim, e também se inscrever no canal, beleza? Aperta o botão vermelho de inscrever, você vai perder 2, 3 segundos e vai ajudar pra caramba aqui o nosso apoio, nosso trabalho aí, independente, né, aquele famoso jornalismo independente. Vamos falar, galera, tem duas questões, um assunto é muito chato, mas tem que ser falado, é óbvio que a gente não pode ignorar, tem um ponto, inclusive, na minha interpretação de retaliação da CBF, tá? E a outra questão é do Daniel Alves, né, um pouquinho mais recente, a gente viu até o presidente do Flamengo externou, né, o Landinho acabou externando, uma admiração, um desejo, obviamente, por contar com o Daniel Alves, poder contratá-lo pro Flamengo, e, na última quinta-feira, agora à noite, né, nas últimas horas, o Daniel Alves acabou rescindindo o seu contrato com o São Paulo, a partir de agora ele não é mais atleta do São Paulo, não tem mais vínculo com nenhum clube, logicamente, está livre no mercado, consequentemente, começaram a aparecer as propostas, entre estas, o Flamengo, como a gente já sabe, o Flamengo tem um interesse em contratar o Daniel Alves, e como eu falei agora, em pouco, né, o Rodolfo Landinho tem essa admiração pela pessoa, por gostar do Daniel Alves, e, claro, admiração também pelo atleta ao longo da sua história que ele já fez, e ele quer contar com o Daniel Alves. Então, quando fala até de um desejo meio que pessoal do presidente, a gente sabe que isso acaba fortalecendo o Flamengo, enviando, assim, uma proposta. É muito importante a gente enfatizar que não há nenhuma confirmação de valores, tá? Vocês vão escutar falar de 500, 550, 660, mas, de fato, são chutes, tá? E aí, algum desses pode entrar, né, lá na, pode acordar a coruja e parecer ser um golaço, mas, de fato, não tem ainda nenhuma questão de valores e tal. O Daniel Alves recebeu outras propostas de outros clubes também, inclusive do exterior, mas a gente não sabe também, não tem nenhuma confirmação de qual praça é. Mas, obviamente, há um interesse em alguns clubes no Daniel Alves. Minha interpretação sobre isso, eu acho natural, porque o pessoal vem sempre com aquela questão da memória efetiva, de buscar um baita de um jogador, um jogador que tem muita história, etc., mas também mostra e comprova como é carente, né, a lateral direita, não apenas no futebol brasileiro, mas até mesmo no futebol mundial. A gente consegue contar nos dedos, né, quantos grandes laterais direitos existem, né? E é mesmo o Daniel Alves se arrastando, não jogando nada no seu ex-clube, obviamente que há muitos interesses. Mas sobre ele já falei bastante, vou deixar o link aqui pra quem não acompanhou o vídeo anterior que eu falo sobre isso, deixo aqui o link pra você, deixo o convite pra você acompanhar. Bom, vamos falar, então, sobre essa questão da CBF, né, saiu o calendário, e é um assunto extremamente desgastante, cansativo, broxante, de fato. Eu vou aqui passar pra vocês, não tem nenhuma surpresa, mas a gente tem que registrar, a gente tem que falar sobre. A tabela do Flamengo, né, foi remarcado, aquilo que a gente já esperava lá atrás, que quando teve a Copa América, que a CBF, ah, o CBF boazinha, que fofinha, ela vai adiar os jogos do Flamengo, pro Flamengo não precisar de desfalto nada, meu camarada. Ela vai acavalar os jogos, e é óbvio que isso vai acontecer, a gente vai falar também sobre. Semifinal da Copa do Brasil será no dia 27 de outubro, na quarta-feira, e aí no domingo, um grande jogo do Campeonato Brasileiro, que é no dia 31. Até aí, normal, né, joga no dia 27, depois joga no dia 31. Só que, na terça-feira, o Flamengo vai pro Paraná, no dia 2 de novembro, pra enfrentar o Atlético Paranaense. Na sexta-feira, o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, no dia 5. No domingo, dia 7, novamente, dois dias depois, o Flamengo volta pra Chapecó. É aquele, né, nem pra facilitar, o itinerário foi feito. Por isso que eu falo como um pouco de retaliação. No dia 7, então, o Flamengo volta pra Chapecó, volta pro Sul. E no dia 10, quarta-feira, no Rio de Janeiro, o Flamengo enfrenta o Bahia, e aí já pega um ritmo, em aspas, normal. Mas, na verdade, a gente já banalizou até essa questão do calendário. O que fica claro pra mim é o seguinte. A CBF iria acavalar os jogos, como a gente já poderia imaginar, isso é um fato, isso é uma discussão que a gente pode ter pelos motivos, etc. Agora fica claro até o itinerário que se faz, né? Joga no Rio, vai pro Sul, agora seus trouxas, vocês vão voltar pro Rio, pra depois vocês voltarem pro Sul. Poderia fazer uma sequência, né, dos jogos fora, dos jogos dentro de casa, você mantém ali uma região, facilita um pouco a logística, mas o intuito é realmente não facilitar. O intuito é aquele, bom, já que segundo a CBF, né, vocês não colaborem comigo, seu clube malvadão, eu não vou colaborar com você, porque eu também sou uma confederação malvadona, como sempre foi, né? Então, fica muito claro que é um pouco de retaliação. Pra mim, cara, assim, vou ser muito transparente com vocês. O único ponto, assim, da diretoria do Flamengo com o qual eu falo assim, pô, ela ficou devendo, é aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores, todos nós já sabíamos que o calendário, esse calendário que a gente tá vendo, 2021, a gente já sabia, desde agosto ou setembro do ano passado, foi quando saiu. E, assim, naquele período o Flamengo já poderia falar, poxa, esse calendário aqui tá esquisito. O Flamengo vai mudar o calendário sozinho? Óbvio que ele não vai mudar, mas ele pode se manifestar sozinho, né? A manifestação, ela não precisa ser feita, ninguém precisa motivá-lo. Ele pode falar, olha, o calendário do próximo ano não vai parar pra Copa América, vai continuar, não vai respeitar a data FIFA, porque o Flamengo é um dos prejudicados, quiçá o mais prejudicado de todos eles. Então, a gente já meio que já imaginava, então o Flamengo, ele acaba reclamando, obviamente, agora ele vem se manifestando. Sobretudo, né, no âmbito um pouco mais popular, pra dar aqui, ó, a gente não tá gostando, porque dificilmente vai mudar alguma coisa. Mas só que um pouco tardinho. Mas ok, é o momento também. E aqui pra não vir aquele papo chatíssimo, né, só porque o Flamengo e tal, o Palmeiras teve isso, né, o Palmeiras jogando de assim, de anão, de assim, de anão, também é um enorme absurdo, como teve naquela temporada. Mas aí teve a questão da pandemia, aí a gente tem a desculpa do asterisco, mas é um enorme absurdo, apenas o Flamengo jogava 48 horas e agora? O que acontece, gente? Não tem como, vamos falar aqui o português claro. É impossível, é impossível, você trabalhar com 11 meses, né, num calendário de futebol com 11 meses, você precisa criar o 13º mês e o 14º mês do ano, no nosso calendário, por quê? 15, 16 datas de Campeonato Estadual. Então você soma 15, 16 datas de Campeonato Estadual. 8 datas, se você iniciar das oitavas de final, indo até a decisão, todo mundo quer ir até a decisão, da Copa do Brasil. 38 de Campeonato Brasileiro. Libertadores, iniciando da fase de grupos e também terminando, né, todo mundo quer também chegar até a final, mais 13. Aí a gente tem um absurdo enorme que é, tem mais datas pra Campeonato Estadual do que pra Libertadores, por exemplo. E aí junto disso tudo, ainda tem dois joguinhos de Recopa, ainda tem um jogo de Supercopa, ainda tem lá a Copa lá dos Sheiks lá, pra Sheik ver, que é o que chamam de Mundial, Mar 2. Então assim, é impossível, cara. É impossível de fato, ele é impossível. E aí dentro disso a gente quer o quê? Uma competição bacana, bons jogos, a gente quer que os principais jogadores estejam participando dela, então a gente quer a paralisação. Data FIFA, que tem 137 jogos daquela eliminatória empolgante, só que não, é muito jogo por ano, Copa América, tem todo ano Copa América, ano que vem até a princípio não vai ter Copa América, então assim, é impossível, é inviável de fato. Então pra você finalizar, pra você ter um espaçamento bacana, não jogar muito, joga-se muito. Agora joga-se muito por quê? Porque alguém precisa abdicar pra jogar menos. Ou a Confederação, ou a Federação, ou a TV. Nenhuma das três estão se danando. Estão se danando pra quantidade de jogos que tem. Então realmente é impossível você jogar isso tudo com 11 meses, que é o nosso calendário. E quando a CBF, ela forma o calendário do futebol brasileiro, seja na pandemia ou seja agora, e ela já tem data de encerramento, é aquilo que eu falo atrás, quando já tem data de encerramento, vai dar ruim. É impossível você ter data de encerramento sem paralisar uma competição ali, não vai paralisar nada. Cara, vai acavalar tudo. Então mais uma vez, como a gente já sabia, os jogos do Flamengo serão acavalados. Mais uma vez, como a gente já sabia, o Flamengo vai jogar em um intervalo menor do que 66 horas. Aí vai ter aquele cara, pô, tem aquela lei e tal, mas parece que não existe, não tem direito. O atleta, ele é um robô, ele é tratado como um cavalo, ele tem que começar a comer também ali, ficar comendo grama, literalmente, porque ele é sem tratado. E assim é o nosso método futebol, mas só que alguns clubes conseguem, se equilibrar e tal. Agora outros, os que disputam, aqui é penalizado. O clube que briga por títulos, isso aconteceu com o Palmeiras, gente. O cara da CBF falou, ah, azar do Palmeiras, né, tá na frente de todas as competições, vai ter que jogar. Falou isso ano passado pra eles, e agora sai com o Flamengo, e ano que vem vai servir pra outro clube, quem sabe o Flamengo de novo, brigando por títulos. Time que é forte, que briga por títulos até o final, no final das contas, ele é penalizado. É isso. Beleza, galera, um forte abraço a vocês, continuem se cuidando, assunto chato, escroto, né? Mas a gente tem que falar. Valeu, galera, deixa um like aí, a gente vai se vendo. Forte abraço a todos, se cuidem. Tchau, tchau.